Já aconteceu com você de você pecar, você errar de alguma forma, em alguma situação e você terminar aquela situação, cair em si e pensar cara, por que eu fiz isso? E deixa eu te falar o porquê nós fazemos isso é porque a gente se esquece de quem nós somos e eu quero falar sobre isso com você, vamos lá! Fala galera, Jesus Cup, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um dia a gente refletir sobre a palavra de Deus eu tenho certeza que isso vai mexer muito com você se você é novo aqui, seja muito bem-vindo que alegria ter você no canal, Jesus Cup, seja bem-vindo tem muita coisa pra você explorar aqui no canal então aproveita todos os vídeos e já se inscreve no canal aí se você tá sempre com a gente, vambora! pra mais um dia a gente refletir sobre a palavra de Deus cara, uma palavra-chave nas escrituras é lembre-se, lembre-se lembre-se, você vai ver com frequência esse lembre-se por exemplo, Jesus termina a última ceia com os discípulos fazendo ali um ritual, um momento com eles que a gente chama da ceia do Senhor, a santa ceia pra que eles pudessem se lembrar ele pega aquele pão, ele pega o cálice e diz façam isso em memória de mim por quê? porque nós somos chamados pra viver a partir do evangelho e o que que é o evangelho? o evangelho, gente, é uma boa notícia cara, você servir a Cristo, você ser evangélico, significa que a sua vida é baseada numa notícia e em relação a uma notícia, o que que eu tenho que fazer o tempo todo? me lembrar diferente de uma lista de regras que eu tenho que ficar revisitando elas e olhando pra elas o tempo todo uma notícia, qual é o meu trabalho? me lembrar e sabe o que acontece quando eu e você fazemos coisas que desonram ao Senhor e aquele momento que você cai em si sabe o que aconteceu naquele momento? você se esqueceu, cara dessa boa notícia do evangelho e de quem você é porque qual é essa boa notícia? nós éramos inimigos de Deus mas por causa do sacrifício do primogênito Jesus Cristo nós fomos adotados e agora nós somos filhos de Deus e aí de repente a gente está fazendo coisas que não tem nada a ver com filhos de Deus libertos por Deus porque a gente se esquece de quem nós somos eu vi uma história muito interessante e que me fez entender muita coisa havia um jovem que ele nasceu num campo de concentração na Coreia do Norte os pais dele se rebelaram contra o governo foram pro campo de concentração e tiveram o filho lá então imagina isso ele nasceu e cresceu dentro do campo de concentração ele nunca tinha estado fora do campo de concentração ou seja, ele cresceu com uma mentalidade de prisioneiro de cativo ele só sabia o que era estar preso e de repente entrou um homem lá e foi preso também no campo de concentração e começou a falar pra ele sobre o lado de fora começou a falar pra ele cara, você não sabe as comidas que tem do lado de fora você não sabe como é estar livre e ele começou a encher de esperança esse jovem e aí eles marcaram uma fuga e aí de repente os dois de madrugada fugindo e eles chegaram até uma cerca elétrica e é muito interessante a história porque parece muito com o evangelho esse que havia estado preso e contado pra ele sobre o lado de fora foi tentar passar a cerca e foi eletrocutado só que aconteceu o corpo dele caiu em cima da cerca e abriu um espaço pro menino passar ele viu aquele rapaz morto ele passou por cima do corpo dele e agora ele estava livre ele conseguiu fugir pro país vizinho e depois ele conseguiu asilo político nos Estados Unidos e de repente ele estava liberto eu disse que parece muito com o evangelho porque foi exatamente o que aconteceu Jesus veio até a nossa prisão as nossas cadeias e começou a pregar pra gente sobre uma liberdade e ele mesmo morreu abrindo um caminho pra gente sair mas eu quero te fazer uma pergunta imagina esse jovem agora livre liberto andando em liberdade e ele conta que lá no campo de concentração eles só comiam uma ração é, eles davam um tipo de uma ração pra eles eles não comiam nenhuma outra comida a não ser aquela ração então você imagina agora esse rapaz livre e tendo todos os restaurantes tendo as comidas maravilhosas os hambúrgueres eu não sei qual é a comida que você gosta disponível pra ele porque agora ele é livre você imagina ele andando agora na cidade e de repente ele passa e no cantinho ali na calçada alguém deixou um potinho com ração pra um cachorro ou pra um gato comer ele vê aquela ração e de repente vem nele uma vontade de comer aquela ração eu te pergunto porque ele teve vontade de comer aquela ração ele está cativo? não ele continua sendo livre ele só está com uma vontade ligada à vida antiga que ele tinha então ser tentado não faz dele cativo de novo mas vamos dizer que ele pega e se abaixa e pega a ração e começa a comer aquela ração eu te pergunto porque ele fez aquilo ele está cativo? não ele continua sendo livre ele só se esqueceu de quem ele é agora e ele praticou uma coisa que não precisa mais porque ele não está mais cativo ele está livre o que eu quero dizer pra você é que muitas vezes você está se esquecendo de quem você é você é filho filha de Deus adotada você é coerdeiro com Cristo Jesus você está livre onde o Espírito do Senhor está ali a liberdade você está livre você não é mais escravo do pecado cara não se esqueça disso se você é nascido de novo teve um encontro com Jesus e você continua pecando cara volta para o Evangelho volta para a boa notícia dia após dia e lembre-se 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 de quem você é você é alguém livre amado amada por Deus você tem vida eterna você é um filho uma filha do Pai do Altíssimo do Criador de todas as coisas porque que a gente lê a Bíblia gente? para nos lembrar porque que a gente ora para nos lembrar porque que a gente vai para a igreja e ouve todos os domingos uma palavra para nos lembrar de quem nós somos eu quero dizer uma coisa para você lembre-se lembre-se e mesmo que você for tentado mesmo que você chegar a cair lembre-se levanta e lembre-se de quem você é eu espero que esse vídeo tenha abençoado você eu espero que esse vídeo tenha mexido com você e acordado você para quem você é em Cristo Jesus cara eu tenho certeza que esse vídeo pode abençoar muitas pessoas que você conhece que você ama então pega esse link manda para todo mundo tira um print da tela e marca as pessoas marca o Dizascó para a gente repostar você também lá no Instagram ah se inscreve no canal e curte esse vídeo que o YouTube libera muito mais e deixa um comentário aqui se você assistiu até o final coloca aqui nos comentários hashtag lembre-se lembre-se nós não podemos nos esquecer de quem nós somos Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu